GOLD SIMULATOR Esse jogo tem suporte para a Steamworks Então provavelmente vai ter novos mapas Com certeza, novos mods, novas cabras Dá pra fazer muita coisa Muita coisa Oh porra A fucking girafa A cabra é uma fucking girafa É isso mesmo Ela é lenta pra caralho Ah mas ela corre É Caralho Cara bica essa porra Bica essa porra Que isso cara É Sai de uma porra, tem que bater no carro A girafa solta Cara o sonho foi grande pra caralho É muito grande Imagina o que pode botar dentro do Donkey Kong no jogo Uau Toma nem uma banda Claro porque todo fucking dia Você pode bater pela uma girafa Pois é Cara essa girafa é legal mas ela é muito lerda Minha furia de girafa Ahn Você viu isso? Que bateu uma pessoa e explodiu uma pessoa pegando fogo A gente precisa explodir uma Caralho Fica sambando no maluco Sambando no maluco Cara a girafa Eu pergunto Se você for lá naquela arena de novo e ganhar Você fica com uma girafa bombada? Muito grande hein Sinceramente Vamo lá Vamo lá Vamo lá Você tá chegando lá Eu juro que eu tô contando Vamo lá 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 Vai virar uma cabra bombada Será? Eu acho AHAHAHA Tô brincando de ser o cara Eu dei um coice na cabra Eu dei um fucking coice na cabra Caralho MEU DEUS DO CÉU QUE QUE ISSO Cara eu tenho certeza que a gente glitchou o jogo CERTEZA Absoluta Cara sério Esse foda não vai avisar aqui na minha vida Ai meu deus cara Meu deus do céu Salvador Dalí não poderia ter feito melhor Cara que coisa horrível Cara é o bicho Silent Hill essa merda Cara que foda Sério parabéns meu Sério parabéns Valeu Cara que coisa fucking assustadora Então provavelmente se você virar o capeta Enquanto você tiver com girafa É uma coisa muito glitchada Porque ele só pega e bota a skin por cima É ele pega a skin por cima Cara WTF Cara não sei E eu fiquei glitchado Caralho Que coisa fucking bizarra cara Que coisa bizarra Sério É o que? Eu tô glitchando Ah não você já sabe o que vai ter que fazer né Ah Já sabe o que vai ter que fazer Claro que você vai querer fazer Espera aí Só que Se você consegue lamber Não Imagina se eu não aguentar uma porra dessa Não eu não consigo lamber Ah Não vai fazer nada Acho que você perdeu a sua habilidade de lamber por causa disso Tua língua tá toda zoada Tá então você já sabe Ô caralho Eu só sei o que a gente vai ter que fazer né Olha o que a gente vai ter que fazer né Olha o que a gente vai ter que fazer O que? Sacrifício para o demônio Ah Só que A merda é você levar As pessoas desse jeito cara Ah não tem como Não tem como Você tem que lamber e carregar elas Não tem como Verdade Mas tem uma coisinha que eu acho que você pode fazer Ok e chutando elas até lá Cara eu acho que isso vai ser ainda mais difícil Cara até dá mas não agora É Bizarra Cara eu já chego de girafa bizarra Ela não faz muita coisa Ela só é lerda É ela só é lerda E assustadora É e agora ela tá assustadora pra caralho Cara parabéns cara É Tá bom Cara que Coisa O Horrorosa cara Sério Fica ai mesmo Fica ai morta no meio foda Deixa o caminhão passar por cima Música Uau Fica ai comendo ele Fica a merda tão rápido Já que ele fez No black Vamos testar outra coisa Cara Ki B B Z Bizarro Só isso que eu digo cara Flipping goat cara Tá vamo lá Custa um game qual o próximo É esse goat born é novo É verdade Tem o Blue Streak, que é tipo um Sonic, o Yoshi e o Jetpack. Botou o Jetpack primeiro. É, dá pra botar outros um em cima do outro, mas o problema é que o R... O problema é que você usa sempre o mesmo botão pra todos os efeitos especiais. Tu fica zoado. Fica zoado pra caramba. Eita porra. Ah, what? É isso aí, Cabra com Rocking. Cara, só que não dá pra controlar, cara. Infelizmente. Ah, é, é. Não tem como controlar essa cabra. Aí, pula aí. Aí, desliga, 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 desliga! Ai, porra, porra. Tá, pelo menos não explode a cabra. Pô, pulando trampolim no Lego Jetpack também. Hum, boa, boa. Pera que... Não dá pra controlar, porra. A cabra é completa o meu parão de controlo. Eu realmente queria bater um naquele maluco de Azadeu, cara. Isso deve dar uma parada muito boa. É, dá pra... É, dá pra... Dá pra ir pulando. Dá pra se chegar no lugar onde a gente chegou antes. Eu realmente queria saber se dá pra chegar na cidade. Cara, acho que não. Ah, tudo que tu lhe digo que não. Temos que não por enquanto. Ah, peraí. Tem um caminhãozinho ali. Hã? Onde é? É aqui. Ah, tem um muro. Um muro. Mas cara, um muro nunca impediu a cabra antes. Ah, mas ele usa uma cabra com Jetpack, né? É. Até esqueci que eu sou uma cabra com o outro. Ah... Ahn? 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 Poro... A cidade era impedido pra ser destruída. Tantos predes pra serem invadidos. É mas dá pra ver que não tem o resto da cidade. Espero que eu faça o update que tenha. É uma até previsível. Ah, porra. Tem um fucking muro bizarro aqui. É, porque realmente, meio que não tem tanto sentido ser esse... Tanto que essa área toda blurry. É, cara, toda low-poly, cara. Dá pra ver que eles fizeram, tipo, jogar um monte de paredes ali e foda-se. Não gostei. Não gostei, nota 9. Próximo mod, então... Bora, próximo mod. Acaba tudo, ataque paredes no chão. Ah, cara, eu sempre esqueço que tem um botão muito interessante. Vou tentar botar isso, peraí. Agora eu lembrei que existe um botão. Ahn, não, o Streak? Não, eu vou botar o... Cara, o Streak foi o único que eu testei e eu não achei bom. Não? Achei ele meio tosco. Sonic, tudo cagado. Mas é maneirinho, provavelmente mostra. Ai, ai. Tu, 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 tu. Não parece nada diferente. Ela não tá verde. Eu como as coisas, né? Você é o Lambie? Ahn, o Lambie. E ele tá R. E cabe uma melancia? Pois é. E daí? Eita porra! Ah, tá. É tipo Yoshi mesmo. Só peraí. Cara, mas será que tava comendo qualquer coisa? Não sei. Vamos ver. Ahn, dá sim. Ahn, tá bom. Explode com o tempo. Ahn, e pessoas também, né? O bom é que você pode juntar tudo. Eu não sei se a Girafa consegue lamber, mas pode ter uma Girafa. A Girafa que come cabe a melancia. Então peraí. What the fuck, Lambie? Olha a porra. Olha a porra. Porra! Olha a porra! O que aconteceu, cara? Ahn, tem ideia. Bom, vem a festa, pelo menos. É, vem a festa. Só vamos fazer minhas. Alex, melhor. Pega uma pessoa daí, já sai arrastando. Eu vi um cara furando, né? Eu tô levando mó galera comigo, cara. Tem que ver se é grama e tudo. Eu tô levando dois caras. Foda-se. Peraí. O. R. E agora? Slow motion. Porra! Explode logo. Ah! Mas que merda! Ai, isso é muito bom, cara. Sério, todos os Jotik tem slow motion. Tá, eu vou ver as carnes caírem. Explode! Tem que dar uma porrada em slow motion, bro. O que acontece? Vai! Vai! Yeah! Mó da foca! Tá, chega. Caralho! Eu tô com problema, cara. É, pois é. Porra ficou lá. Então, é basicamente isso, né? Você come, transforma em melancês e vocês fazem boom. É, melancês fazem boom. É, que nem o Yoshi de verdade, eu acho. É, mais ou menos, né? Tanto que eles mudaram, mano. Tem o carro aqui dentro? É, vê o que tem. Vai subindo. Eu não preciso que eu save esse carro aqui. Vamos ver só os outros móveis, né? Beleza. Filma muita putaria já. Simulador cabra. É a cabra simulador, né? É a cabra simulador. É a cabra simulador. Goldborn? Não, desculpa, pô. O Goldborn eu já testei muito legal. Beleza. Bom, eu sei que existem outras caras pra habilitar. E vamos tentar habilitar. Além do tal Gold? É. Cabinha branca. Cabinha branca. Como é que faz? É o R? É o R? É o R? Uou! O cara tem que estar parado. O que? O WTF? O que é que eu... Deu um Spin Dash? É o Super Sony Precente. Eu dei um Spin Dash Precente. É, mais ou menos. É só parado. Corre. 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 Meu Deus do céu. O que está acontecendo, cara? Não sei. O que vai ter rápido você não consegue. O que é que é uma bosta? Eu falei. O Sonic. 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 Não sei, é mesmo. O Sonic. Achei que gostou é bom. Cara, eu ainda não entrei no Steamworks. Agora que o jogo foi lançado, eu não entrei em Steamworks pra baixar nada. Sim. Mas, cara... Será que já tem gente? Mareiливado? Com certeza. Deve ter várias palavras bizarras. Cara, vai ter muita coisa bizarga com eles. Vai ter pônes, com certeza. Cara, vai ter muita coisa bizarga, só não tenho a pensar. Agora apareceu. Agora apareceu os outros. Devill Goat, R? R? Que é o bombadão. Que é o bombadão. O GG. O que? Goldforn Ahn... é... é Goldforn Você pode falar dragão se tá cantando R Falar dragão Vamo lá Cadê o botão que aparece os no-motion? Nunca mais ouvi É porque eu lembrei agora É tipo isso É R É o que? O R? Hahahaha 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 Agora eu entendi porque... What the fuck? Fogo Fogo Caralho Cara, então ele é o Fuzz Robot, cara É Fuzz Fuzzro PAAA Hahahaha Caralho, não, eu adorei Caralho, tudo Tudo fucking voa Ai ai Hahahaha Hahahaha Caralho Esse é o melhor mod Fuzz Cara, muito bom, sério Cara, esses tipos de programação, vocês podem programar qualquer coisa Cara, eu... 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 Eu nem quero saber as possibilidades que ele lançou, cara Fuzz Cara, o meu... Grito é COA É, cara? Humm... É, é só caber feliz Cara, isso que é umストicível Só caber feliz Grita no pôr de gasolina Hummmm, essa é uma ideia Tá o que? Hummm... Lembra que tinha uma parada bizarra dentro do container? Ah, sim, o que éio? Será que eu consigo tirar ela dentro do container? Gritando? Gritando? Peiramente Isso aí também soma o câncer do grito o suficiente. Será que você ficar no topo do prédio e gritar você pode zoar o cara da Azadelta? Hum, temos que testar também. Olha lá o robô maluco lá demais. Pois é. Ah, bom, deixa eu ver uma ideia de como a gente pode ter. Acho que a gente consegue cair ali, será que dá? Hum, acho que sim. Cara, é difícil manobrar aqui. É, vai falar de mim agora. Eu não vou ser o cara. Hum, do outro lado. Cara, acho... Ah, tem um maluco pra gritar ali. Ah, tem um maluco ali. Pera aí, com licença. Ah, pera aí, tem um... Ah, não deu. Porra. Cara, a maluco foi... Tá aí, como é que a gente chega ali embaixo? Não dá. Não dá. Opa! Vi coisas explodindo. Eu não sei. Eu fiquei goatizando. Eu não vi, eu não vi nada sem isso. Eu vi coisas explodindo. É, eu vi uma coisa explodindo ali. Realmente. É, não sei lá. Não sei o que que aconteceu não, cara. Cara, é... Pô, esse é o melhor jogo de todos os tempos, cara. Sinceramente. Eu acho que esse jogo merece o Indy... Indy do ano, né? Indy do ano. Tranquilamente. Aham! Não tem mais ninguém lá dentro. Opa, será que tirou o robô de lá dentro? Eu tirei. Mas agora... Cai ele. Ou sabe o que foi que explodiu? Fuck, cara. Droga. Eu não sei pra onde ele foi. É. Acho que nunca saberemos. Ah, ele tá ali. Ah, ele tá ali. Ué, ele não tava lá. Hum, eu não sei. Acho que a gente não tem como pegar ele, cara. Teria como você subir ali e tentar pular em cima do cara de osa delta? Acho que o cara passa de osa delta. Mas eu tinha uma ideia. Boa. Esse ali que é. Esse aqui é difícil pra caralho. Fica nesse tranquilinho. Vamos lá. Pode virar reggae. Ragdoll. Acho que é mais fácil. Eu acho que não. Acho que nem um pouco mais fácil. Talvez fique sim. Mas eu acho que depois de virar ragdoll, você nunca mais consegue. É. Mas realmente é muito mais fácil. E é mais divertido também. E... Cai, já vai conseguir. E... Fuck! Não, não vai... Ah, consegui. É. Tá. Peraí. Peraí. Perta aqui pra roubar. Agora, como tu faz? Ele tá ligado. Ah, tem o que fazer. Tá. Então a gente tem que descolentar essa porra. Peraí. Tem cabine esse negócio? Ah, a gente pode virar a cabine. Pode ser também. Você vê que aquilo ali eu acho que... A hora que a gente vai ter ele montado. Tá. Vou só subir mais uma última vez. Ah, 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 ah. Porque realmente eu quero... Tô curioso. Talvez não deve fazer nada no caso do cara da rodela. Eu sei que eu acho que, pelo menos relativamente, existe uma cabra unjora. Eu não sei se você consegue voar livremente com ela ou não. Eu não. Cara, olha essa animação, cara. É. Dá pra ver com o jogo de qualidade. Foda-se todo mundo, cara. Deve ter uma maneira de soltar o container. Porque... Sei lá. Pô, é bizarra. Aí não tem nada. Tá ali, ó. Agora não dá pra fazer nada. Não tem 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 nada. Tá ali. Acho que até você ficar tentando dá pra mirar no meio. Eu quero tentar... Mas é delta. Eu vou ver se eu fiz pra caralho. Porra, dei um trampolim. Acho mais fácil você... Bom pessoal, acho que foi isso, eu vou ficar com a imagem do Vinicius a cabo. Esse foi GOLD Simulator, espero que vocês tenham gostado desses mods bizarros ai, se a gente conseguir encontrar mais coisas, mais mods divertidos, a gente pode até gravar mais episódios, com certeza, a gente vai gravar mais mods, com mais coisas bizarras, espero que vocês tenham gostado ai de GOLD Simulator, quem comprou, espero que vocês estejam se divertindo, que a gente conseguiu ficar se divertindo, com esse jogo maluco, e cara, eu nem quero saber, vai ter muita coisa bizarras no futuro. Bom pessoal, valeu então e até o próximo GAMER! Olha, olha gente, vou pegar uma batetinha frita, valeu galera, ah, o que que eu peguei? Ah, um pedaço de pão, pão só, ah beleza, espero que eu precisei, valeu galera, valeu! Ehh, pronto. Ehh, pronto. Ehh, pronto. Ehh, pronto.